O MG Record agora fala de acidentes. Um caminhoneiro morador do bairro Recanto Verde, em Timóteo, morreu depois de sofrer um acidente no trecho conhecido como Serra de Igarapé, no quilômetro 525 da BR-381. A tragédia foi registrada por um companheiro de estrada de Cleidson, Marques Vieira Torres Quintão, que perdeu a vida após desviar de um motociclista e, desgovernado, bater em um barranco. A estrutura da cabine do caminhão foi destruída com o peso da carga. A suspeita é de falha no sistema de freios que não suportou o calor na descida da serra. O desabafo foi de quem vivencia todos os dias toneladas de histórias trágicas da Rodovia da Morte. Um companheiro da cidade de Patinga, né, envia atrás de mim, danou piscar farol, que já tinha perdido o freio, e eu segurei todo o trânsito para deixar a pista toda livre para ele. Mas quando chegou aqui, uma moto segurou para passar 60 por hora. Graças a Deus que o motoqueiro ficou livre dessa. Mas o coitado está ali morto. Ele não sabia se ia para a esquerda ou se ele ia para a direita, para tentar salvar a vida do motoqueiro. Está certo que ele já tinha perdido o freio.